. 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 assegurado mano acenda-se nele vai 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 forte logo agora não deixou-se recuperar não, vamos botar a fuder neles e aí e aí e aí Rony, cuidado. Ele do meu lado. Morre! Ó, morrei. Cuidado, o balance tá muito forte. O bichinho ainda tá de barquinho, se foder. Tô no lock. Não, não, não. Vai, vai, vai. Continua, 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 druid. Não tem como não, velho. Agora lota, agora lota, agora lota. Eu juro pra você que eu tô tentando aqui imprimir algum tipo de damage, tá difícil. Tá surge aqui na minha boca. Mentira. Volta, 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 volta. Tô aqui, tô do lado. Gage. Tô fio. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Que filho da puta, cara. Ele tá na fia full. Full, full outra parada que rolou. Eu tenho muito dano no... Não, não tem tanto não. Dano em full. Depois do, 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 do... Do CD do, 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 do loco eu tenho dano nele. Tô fudido. Tô fudido. Silence. Vem pra mim, vem pra mim. Solar Beam, Solar Beam. Hex, Hex. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira. Silence. Vai, ninguém deixa a vida lá não, naquele time ali. Tira, 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 tira. Vamo ficar no lock, vamo ficar no lock. Tô no lock. Tira. Tira. Tira, tira, tira. Olha o Druid, olha o Druid, minha vida, olha o Druid, minha vida. Rune. Tô correndo aí, ó. Estunei os três, eu da feio nos três. Beleza. Quer quem, quer quem, quer quem? Druid, eu quero Druid, Druid, eu quero Druid. Cortei a cura. Cara, muito dano nele. Vai, acredito. Não. Não, vai, foi bom, foi bom. Ele teve que jogar da defensiva. Não tive como cortar a Sphere. Boa, boa. Cara, olha o lock. Eita, pega o lock, pega o lock, pega o lock. Sim, 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 sim. Lash. Tira, tira, tira. Boa, boa, boa. Hex, healer. A gente vai pegar o lock, viu? A gente vai pegar o lock. Healer, acabou de trancar. Pega o lock, pega o lock, pega o lock, pega o lock agora. Pega o lock, pega o lock, tá sem patch. Ah, não, o patch dele voltou, caceta. Plane full. Cuidado. Tem um hino, tem um hino pra gastar guarda. Trancou, tomou fia full. Pega o lock. Tira, vou levar fia. Ó, botei outro pinico aqui, viu, galera? Beleza. É... Hex healer. Pega o lock. Pega o lock. Pega o Growl. Pega o Lock. Vai o lock. Vai o lock. Vai o lock. Tentei cortar esse plug, que não consegui. Beleza. Tô lock. Pega o lock. Pega o Druid, pega o Druid. Outro fia. Botei a cura. Botei o Druid. O Loco gastou o Dark Souls sem necessidade, véi. Não é possível. Tirou o Hex. Pega o Druid. Estou no Druid, estou no Druid. Botei um Hex no healer. Hex healer. Foi, foi, full. Fia nele de novo. Fia nele de novo. Ah, vai me escroa, 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 escroa. Tem que ir para te topar. Estou no Hex. Boa. Fiori. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não onde é que ele seria. Fia nele de novo. Tava na escola. Tava no Druid. Tava aqui a vida de salvamento, Anjos. Waf, os da essas�� 향as vão ganhar também. Não vai ganhar 800, não vai ganhar dinheiro. Tirei? Voltou no Pilar. Tirei, Fia. Tirei. O Drizzy ta meio a vida ali um bocado de tempo, viu já? Sim, sim. Vai Fia, vai Fia. Sem trema, mano. Sem trema pra você. Tá de boa. Cara, vai tomar Capacito 3 ali, hein? Porra, esse Shaman não é pra tá dispelando a minha Dark Soul, velho. Eu met one full. A minha Dark Soul. Barre em base. Tirei o Ground. Tem no Loth. Tem a minha C-Hacks nesse... Tem no Loth, tem no Loth, tem no Loth, tem no Loth, cara. Tô em você, tô em você, tô em você. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Hacks healer. O que é que cê, né? Caralho, eu cortei esse clone, seu caceta. É mais defensivo que a coisa tá feia. Eu atirei. Daqui a pouco eles vão aumentar a quantidade de dano aí, por causa do que vai reduzir a cura, né? Então a gente tem que começar a bater mais. Sim. Eu só tô esperando a oportunidade pra conseguir dar um assento direito nesse caralho aí. Não dá pra matar o healer não? Ó, ó o healer, o healer. Quer bater no healer? Pode ser. Vamo embora. Tô bem, tô bem, tô bem. Agora tem que dar CC no DPS pra bater no healer. Tony, Tony. Ó, peguei ele aqui atrás, Assad, Assad. Assad, Assad. Tô com você, tô com você. Quebrei o healer, Tad. Fio druido. Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Boa, boa, boa. Volta, volta no lock, volta no lock. Isso, queimou da ER à toa. Cortei o fio. Cortei a curva. Defensivo, defensivo, gente. Defensivo. Tremo. Tira um lock aqui. Tira um lock aqui. Tá reduzindo a cura, já. Tá reduzindo a cura, já. Pegue o gate, pegue o gate, pegue o gate, pegue o gate, pegue o gate. Pim, 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 pim. Ah não, véi. Circuits. Peguei o gate. Vem pela, vem pela, vem pela. Tá anjo, tá anjo. Cortei. Beleza, beleza. Cortei. Vamo pegar o healer? Vamo, vamo. Eu tenho um silice nele. Beleza. Rex lock. Silice no healer. Vamo best, vamo best. Porra, esse susto cagou o pau, véi. Sim. Clone. Quem é que vai me ajudar a cortar isso, véi? Rex, Rex, tira, Rex, Rex, Rex. Tirei. Morreu o Assad. Ah, não deu. Não deu, véi. Eu tô sentindo falta mais de interrompo de Assad. Tô tomando muito CC um atrás do outro. Cara, sim, sim. Eu não tô pegando... Eu tô tentando interromper o healer, cara. Não tô... É mais o tempo mesmo de global aí, tu se focou em interromper mais as curas ali e... É, é isso mesmo. Eu vou morrer aqui e deixar morrer só porque eu quero ver como é que foi o dano. Ai... Nossa. É, só porque eu morri. Ai, caralho. Essa comp é roubada mesmo, o lock bala. Não, é. É noção. Mas a gente mata ali o lock matando o pet dele, é porque a gente não conseguiu matar. Uhum. Ai, essa pra mim aí é a melhor comp atual, véi. Isso aí é muito chato. Porra, véi. O teleporte lá pro comprador de item devia ser direto lá, né? Você pegava o teleporte aqui, o portal e já ia da frente do NPC. É que a gente aguentou bem com os caras, mas a pressão era deles, né? A gente aguentou, a pressão era bizarra deles. E nada, aquela partida era nossa, foi besteira. Não, dá pra ganhar, dá pra ganhar de tudo, mas... A comp ali é quase tão retardada quanto a LSD, né? Não, mas é uma comp que é já mais... O pessoal já sabe mais ou menos o que o cara vai fazer já. O botão tem um despertador aqui, daqui meia hora tem que ir dormir. Ah, tá, eu vou dormir também, eu tenho um ensaio duas horas da tarde. Porra, eu jogo Airsoft depois do almoço, véi. Ah... Era pra eu ir assistir o campeonato hoje de manhã, não vou. Campeonato de que? De Jiu Jitsu, lá da academia. Ficou com frescura de ter que todo mundo vai assistir, pra dar força. Obrigado. Me ajuda a botar o portal, amigo. Uhum. Ó, foi. Foram dois hoots no Wario. O senhor ainda apanhou um legal. Vai mexendo pra lá, não. Boa. Fih, Hunter. Beleza. Tom Lock. Lock, Wario. Beleza, beleza. Caralho, olha esse Header. Cadê ele? Fih, 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 Fih. Não tenho mais CC, viu? Não tenho mais CC, tá tudo no DR. Cara, o Healer tá... Vai, vai. Fih no Hunter, tô no Warrior. Tô no Warrior. Tô no Warrior. Custunar os três. O da Fih, Fih. Tem dano? Fih, 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 Fih. Vai deixar que eu tire, vai deixar que eu tire. Tem um Ground. Fih no Warrior. Fih no Warrior. Fih, Fih. Vou pegar um sacrifice. Vai, vai, vai. Vai entrar Fearful no Hunter. Vou... Ó, vou virar no Paula. Tem dano? Sim, sim, sim. Eu estou na ilha, estirei na cura, estirei na cura. Fio no Warren, Fio no palo. Tirar, tirei. Ah, ele veio a escada ali. Eu tiro, pode deixar. Tá no chão. Bolt, também Bolt. Anjo. Chão rage, chame rage, que tá foda. Tô mal, tô mal. Tá de anjo, tá de anjo. Deu Fiozinho no palo ali, a gente vai já virar nele. Fala aberta, fala aberta, muito aberta. O que é que fala? Como é que eu tenho que baixar um pouco a vida dele pra funcionar? Ixi, estão recuando, olha aí. Estão recuando. Cusão, cuzão, cuzão. A senhora não sabe o que é recuar, não. Vou baixar um pouquinho a vida aqui da galera. Porra, que meio fia. Costum, vou tirar. Como é que eles deram? Cadê? Vou tomar trap, primeiro. Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Sai eles. Cuidado, assade, cuidado. Joga fechado, assade. Troquei HP. Tietão saí, Tietão saí. Tá bora? Agora. Pode virar, pode virar. Valeu, putz, putz. Pintar. Meu Deus, eu tiro, juan. Vai no palo, vem no palo. Padre, padre. Trap, 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 trap... Três tombas. Três tombas. Pára para. Cala até baixo! Que furo alta! Ele vai para o esquerdo, ele vai para o esquerdo Ele vai para o esquerdo Ele vai para o esquerdo Esse cara está aguentando, viu? Está aguentando Está aguentando Fio no Hunter full, sem trinket Só está o Warratt batendo Virei o Warratt, porque ele ligou o battle stance Sai, sai, sai Vou esperar só sair o 10 e vou dar um Fio full no Pala Beleza, beleza Tem Fio full? Tem, 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 tem Vou dar uns 3 Fio nos 3, viu? Beleza, beleza Tomei o Fio também Tomei o Fio também Bom, bom Fio, bom Fio Caralho Bora, foi Fio, Pala Dez segundos eu tenho stun nele de novo Eu vou virar no Pala, viu? Vai virar no Pala? Ok Pegar o Fio aqui no Hunter para a gente bater Tomei o Hammer, tomei o Hammer, tomei o Hammer O Pala tá com meia vida ali ó Querendo morrer ó Não morre não, ele quer morrer mas não morre Bate, 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 bate e morre Olha o Pala velho, olha o Pala Tive espelando Bate e morre Bate e morre Olha o Fio também E o Fio também Traz pra mim Traz pra mim o Fio também o Fio também Que eu dou Fio 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 Tira full no pala sem trinque. Pode deixar que eu tiro. Liguei tudo no warrior. Outro Fia no pala. Entrou. Trinquei. Tem um stun no pala. Tem um hex no pala. Vai! Vai! Tomei lock. Tomei lock. Dark Souls. Errado. Peguei o pala. Peguei o pala forte. Peguei o pala forte. Boa, cara. Boa. Nossa, ele deu um dispar no Dark Souls. E ele vacilou total. A gente roubou. Caralho, eu bati demais nessa arena. Ainda bem que você bateu, velho. Bati 5 milhão a mais, mano. Ainda bem que você bateu. Já tava ficando preocupado ali. Os passarinhos cantando. É, rapaz. Minha janela aqui é cheia dos passarinhos, hein. Daqui a pouco o Isaac acorda. Maneiro. Ele tá com quanto tempo? Dois anos. Dois anos? Já, velho? Já. Faz tempo, faz? Porra, cês... Te envelheceu. A gente envelheceu, a gente envelheceu. Pô, massa. Eita, que eu detesto essa daí. Vá assim, pode compro. Tá todo mundo full e de repente o cara é deletado, hein. Ah. Quem? Pode compro. É. Pode compro é assim. Eu falei. Vai, né. Vai, né? Vai. Que feio, tirei, tirei Minha verde da Fiat Virei no Druid um pouco Druid? Ok Tomei Tomei Só foca o dano nele Empora aqui em baixo Me ringue Me ringue também Tomei, tos três Tomei, tos três Tomei, tos três Anjo Hex Ok Fiquei neve saco Que quem, que quem, que quem Eu quero mage, cara. Ok. QF no Druid. Show. Hex Druid. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Não vai entrar. Entrou, entrou, entrou. 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 Vai mage, vai mage, vai mage. É fiat. Ah, caralho, velho. Tomei esse fiat da onde? Tomei esse fiat da onde? Olha onde é que eu tomei esse fiat, velho. CS. Nada a ver, parceiro. Olha o Druid aqui. Vem, vem, vem. Ah, tomei o ringue aqui. Só que eu tô com você. Virar em mim, virar em mim. Morreu. Não acredito que eu tomei esse silence, velho. Ixi, blocou o ofensivo. Pega o meijo, pega o meijo, pega o meijo. Uhum. Não tem conversa. Porra, esse fiat cagou o f... Boa, 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 boa. Fiat full no Druid. Beleza, depois tem o Rex. Eu vou arriscar aqui, velho. Vem, fiat full. Defensivo, defensivo. É defensivo. Só me tocando, só me tocando. Vou morrer. Eu acho. Tô curando, tô curando, tô curando, tô curando. É level, é level. Caralho, velho. O combo de CC pra gente parar é grande, velho. Eu tenho o Fiat também neles. Tomei o pole, olha lá. Fiat full, pega o meijo, pega o meijo. Não, não era pra eu ter caído nesse ring, não. O meijo não tem mais blocos, viu? Só pra... Cortei o pole. Tô nele, tô nele, tô nele. Tomei o clone full. Rexheeler, Rexheeler. Tremo, tremo. Pega o meijo lá, ó. Cortei, cortei o pole, cortei o pole. Tomei o 沒有. Tomei, 근데 quem bem? Apare بح賀... Ou ferro por你. Vou depender��. Vou meter o meijo. Fáss way till... O MUELLERM, wild, wild, wild. É tam is a chakra. Tem o Finhara. F Hausch, insanely80% Tomei... Tomei, tooたい.. Anjo, Anjo, Anjo... Anjo, Anjo, Pacman... Vai de onde? Beleza. Cara, tem um down no mage, hein? Tem um down no mage. Somos três, vai, 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 vai. Sei lá. Bom, 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 tá... Sem ringue. X. Manda pra cortar. Não foi, não foi. Pega o mage, pega o mage, pai, tá fufia. Fufia, fufia. Ah, irmão, pegou no deep, véi. Tirei, 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 tirei. Caralho, era a morte ali, mano. Tá muito ofensivo, véi. Tô pensando em dar uma virada nele, sabia? É, tá bem, tá bem querendo mesmo. Tirei. Tirei, fufia, cuidado. Não tem mais nada. Tá selando, né, druid? Tá um maio fi em todo mundo. Pega o mage, pega o mage, pega o mage, pega o mage. Tô no mage, tô no mage, tô no mage. Tô no mage, tô no mage. Não tira o fia do druida, man. Eu tava no deep, véi. Nem como. Hex druida. Não. Tem que ter? Fia, Fia. Sem tremor, sem tremor. Me interrompe que ele não tá sendo... Eficiente, mano. Pass. Body pull. Que cacete, hein. Calma. Caralho, véi. Rapaz, God Comp é muito, filha da puta, véi. Não, véi. Mas não foi... Tava bem aí, véi. Falou de ter se escondido, eu acho. Não, cara. Tipo... Tava com... Reis de CD. Tava tudo. Eu tomei... Porra, 3 orbs ali. Fica até ver o que aconteceu aqui. Não tem mais nada aí, véi. É. Pode deixar o druid jogar não, pô. O druid jogou aí, não sei lá. Ah, mano. É. Quando o sujeito toma um icicle de... 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 De 60k, você... Pode ficar triste. Não era pra tá batendo, não é isso? Não foi uma última que meu set quebrou. Tem o quê? Meu set quebrou. Ah, tá liso, né? Não, agora tá de boa, mas o realm tinha quebrado Tô de stun Beleza Ah, saideira Não, eu vou prestar atenção em interromper As paradas, mas que realmente tá deficiente É o Ip Man, a gente perdeu Ah, e daí, noob, tá noob, mano Seja o Ip Man Cara, chamar uma panha gostosa, hein? Nao, eu vou botar Mas que é, eu vou botar Mas que não, eu vou botar Ae, eu vou botar Ae, eu vou botar Ae O, tudo Eu cortei, eu cortei Fire, eu cortei Fire, eu cortei Fire, eu cortei Fire, eu acho que tá na merda Eu acho engraçado esse smoke, velho. Trincou, morto trincou, hein? Tem dano, Mike? Tem. Tem. Só fazia mais... Hex. Os caras tudo trincando hoje tem. Sim. Tudo trincando o Fear. Vira o Shaman, vira o Shaman um pouquinho. Vamos ali. Shaman panha gostoso pra caralho. Cortei. Faz a peste, faz a peste que ele vai morrer lá também. Olha ele, olha ele, olha ele. Vai sim, pode nele, pode nele. Tô nele. Ah, a peste morreu. Opa, devolve shift at 4, vacilou. Eu já tô no Shaman, ok? Sim, sim. Saca o tropete. Tão no Shaman. Tão no Shaman. Tão no Shaman. uhum tá postado, tá postado, tá postado prender aqui caralho, 526 KW é o touch of death é mais bizarro é bizarro agora que eu troquei e dei swap e não foi mas foi bom, melhorou quando eu vim de logo sim sim sim, bem melhor mas ta bom gente muito bom jogar com os senhores hoje mas eu vou dormir que amanhã eu vou correr com um desgraçado tá certo cara até a próxima, só chamar demorou, não voltou de vez voltou de vez agora voltei então já é valeu rapa falow